Aleluia! E o milagre vai afirmar você Vai adorando, exaltando, vai buscando Porque a bênção está chegando Eu já sinto que o anjo vem dançando Vem trazendo a vitória pra você Então glorifica-me Sua vitória vem agora, vem agora Tá na hora de você comemorar E agradecer por tudo que o Senhor te fez E muito mais irá fazer Então glorifica Glorifica, porque agora que tu manda Não vai pro arquivo O anjo está gravando tudo E transmitindo ao vivo O céu inteiro e o céu de vento Então glorifica Glorifica, porque hoje você vai sair anonimado Isso não é teoria, é verdade Eu faço, Deus está te abençoando Então glorifica Glorifica, porque Deus te deu vitória Glorifica, manda agora Glorifica, porque hoje você vai sair anonimado E te filmando E sabe que ele está te vendo agora Glorifica, porque o céu de saldo é tu Glorifica, deixa agora um sucesso Glorifica, manda o que ia ser ungido Glorifica, manda o que ia ser ungido Vai adorando, exaltando, vai buscando Porque a bênção está chegando Eu me sinto que o ano vem descer Vem trazendo a vitória pra você Então glorifica Glorifica A sua vitória vem da glória Vem agora, tá na hora de você comemorar E agradecer por tudo que o Senhor te fez E muito mais irá fazer Então glorifica Glorifica Pois a glória que tu manda Não vai por aqui O mundo está acabando Tudo e transmitindo Você me quer ressentimento Então glorifica Glorifica Porque hoje você vai sair Não vou animar